Abelardo Barbosa, o Chacrinha, foi um apresentador de televisão muito conhecido no Brasil. No seu programa de auditório se apresentavam cantores conhecidos e calouros desconhecidos em busca dos seus 15 minutos de glória, entrando na vida e nas casas de milhares de pessoas pela tela da TV. Qual a importância de se comunicar bem com as pessoas? Nossas oportunidades dependem da nossa capacidade de comunicação? Após assistir ao vídeo, podemos nos perguntar, quem não se comunica, se tumbica? Oi pai! Você está demorando? Eu fiquei preocupado. Não, eu que estava em uma trança, mas fica tranquilo, já estou chegando. Então tá, estou te esperando. Um beijo. Um beijo, tchau! Sou vendedora de celulares e trabalho aqui nessa loja e, em média, eu vendo uns 10 aparelhos por dia. Alô, aqui é uma cela de balcão roxo. Quando eu era pequeno, eu já começava a abrir aparelhos de rádio, o aparelho velho que tinha em casa. Então isso pra mim sempre me aguçou muito interesse. Eu me formei em técnico em eletrônica, na escola técnica estadual. E consertamos aproximadamente 180, 200 aparelhos por dia aqui na nossa assistência. E hoje em dia é praticamente impossível você ver uma pessoa que não tem um celular. Pra você ver, eu vi um papeleiro esses dias, ele tava juntando latinhas e papel e toca o celular do cara, sabe? É uma... não tem mais nível social pra isso, é algo que todos têm. É útil pra todo mundo realmente, desde o mais pobre ao mais rico. E não precisa, geralmente não uso. Fica na casa, sim. E não gosto do celular. Eu não tenho celular. Contatos com meus amigos, com as namoradas, os camaradas aí tudo tem celular, falo muito. Pra ser encontrado, encontrar as pessoas também. No meu caso, é importante pra mim porque eu em busca de um emprego, de uma oportunidade. A pessoa vai ligar pra você, você tá com o celular, você tá sempre com você, sabe? O meu envolvimento com o celular consiste em transformá-lo num instrumento musical. Os celulares hoje não são apenas um aparelho de comunicação, eles têm uma infinidade de aplicativos que podem ser utilizados. Calculadora. Consultagem da telefônica, né? Porque não consigo guardar tudo. MP3, é foto, downloads, vídeos. Peguei o meu celular e comecei a procurar as funções sonoras. Como eu poderia controlar os sons, como eu poderia programar os sons, receber, mandar os sons. Eu, particularmente, hoje em dia prefiro a vibração dele, o vibracol. Agora, eu acho bacana se você estiver num lugar em que você não vai incomodar, que você tenha, então, essa renovação, buscar uma música que se identifique. Bem, eu tenho celular e eu uso pra tudo. Não pode ficar sem bateria, tenho que ter o celular. Eu dou até com ele ligado. É tipo ursinho de pelúcia do lado. Caraca, eu odiava celulares, cara. Eu falei assim, pô, nunca vou ter isso na vida. Eu ganhei o celular, assim, da minha família. E eles me deram sempre pra me controlar também, né? Pra saber onde que eu tava. Aí, de tanto, minha mãe insistiu, os parentes também, que sempre estavam querendo falar comigo. Compra um, compra outro, fui lá, comprei. Pô, agora é um vício, vivo sem também. Pô, é muito útil o celular pra mim hoje, pro trabalho, pros amigos. É namorado, essas coisas assim. Muito bom ter celular, eu amo celular. É só ruim quando a mãe procura, né? Que aí você fala, já tem até celular que rastreia já, né? É. Procura já. Graças a Deus eu não tenho esse, que se tivesse, coitado de mim. Você recebe notícias pelo celular. Tira foto, tem a foto dos amigos ali. Pra mim, o celular é muito importante, porque eu passo o dia inteiro na rua. Quase não tenho contato com as pessoas pessoalmente. Sem celular, eu fico louca. Não falo com ninguém. Eu não sei o que vai acontecer no final de semana, eu não sei o que tá acontecendo no dia a dia. Se você não se comunica, você não sabe o que acontece ao seu redor, entendeu? Tudo vem da comunicação. Nesse ponto, o celular é bastante importante. Ele vem suprir a necessidade do mundo moderno, que as pessoas passam pouco tempo em casa e as relações, às vezes, têm que ser por telefone. O celular, eu acho que vem também pra unir o que, de certa forma, essa agitação toda meio que fez afastar, né? Por telefone, seja por carta ou internet, o importante é se comunicar. Eu quase não conseguia mesmo me comunicar com as pessoas. E assim, com isso, eu sempre perdi muitas oportunidades. Eu comecei a participar de grupos, de ONGs. E assim, com isso, a minha comunicação ficou mais fácil. Hoje em dia, assim, me ajudou em todos os modos, né? Isso, até com as mulheres mesmo. É toda uma troca de informações. Se você não se comunicar, você não vai receber. Automaticamente, você não vai se dar bem, entendeu? Não vai evoluir. Desde muito antes, a comunicação, sem ela, você não vive. Hoje, você vai ficar perdido no mundo, com certeza. Porque você não vai saber o que está passando ao seu redor. Se relacionando, se comunicando com as outras pessoas, é claro que você vai se dar melhor. Passar no caixa eletrônico para carregar os créditos do celular e enviar uma mensagem em texto para a mina da paquera eletrônica. Quem sabe marcar um chat para mais tarde, quando der para acessar a internet. Cenas como essas estão se tornando cada vez mais comuns entre os jovens do mundo e do Brasil também. As nossas casas já têm ou vão ter telefones, televisores, aparelhos de som, computadores que utilizamos para nos informar e para nos comunicarmos com nossos parentes, amigos, clientes e empregadores. Hoje, é possível até trabalhar à distância, sem sair de casa, para uma empresa que fica num outro bairro, numa outra cidade e até num outro país. Com tudo isso, parece que o Chacrinha tem cada vez mais razão. Quem não se comunica, se trumbica. O Chacrinha tem cada vez mais razão. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto